Oi! Oi Alex! Ai meu deus! Vem! Vem pro pai! Meu deus cara, se eu for infectado eu sou noob! Nossa mano, o cara tirou um monte do teu matei na faca! Música Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo Pra vocês no meu canal E galera, vocês estão vendo aqui Né cara, estou com o martelo de ouro O hammer né, o machadão Aí cara, o martelão Cara, top demais Esse martelo véi Super aprovado E eu tô jogando cara, na conta Do Marcelo né mano, meu parceiro Aí, sempre emprestando a conta A conta dele pra tá gravando e tal Olha a pintura que eu equipei mano, eu sou muito doido Então salve especial pro Marcelo mano, tamo junto Moleque muito humilde aí E tamo junto, a conta dele é a GTK Flash aí E vamo que vamo cara, vamo tentar jogar aí Fazer alguns killzinhos né, no modo zumbi Já conta o like de todo mundo aí no vídeo E é isso aí mano, beleza? Vamo que vamo Vamo ver se vai dar bom esse vídeo aqui Tomara que dê né cara Já foi quase todo mundo infectado véi Acho que sobrou pra mim Cê é louco Ah mano, os caras já tocam um negócio bem Vem Vai, 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 vai Double kill, beleza 3 3 3 Os caras mano Eeeeeee Eita mano Logo vou fazer kill na faca Tô esperando vim Kitzão ouro top Top demais Só vem zumbi Galera, é difícil olhar pra webcam e tá jogando ao mesmo tempo aqui Tá, mas Vou tentar manter Ordenado aqui Mano Galera, isso não devia ter acontecido mano Me desculpem pela nubada doida monstra ali né Nubada super monstra cara Que eu, nossa mano Que nub que eu sou velho Que nub Agora eu acredito que vai dar certo Agora eu tô Nossa, tá dando muito certo cara Eu tô, tô, tô Teirolando a língua pra falar aqui É que tipo É que tipo galera Eu tô muito tempo sem jogar aí Eu perdi aquela Aquele negócio de mitar e Levar todo mundo Levar a sala toda na faca velho Mas vamo lá Me perdoem cara Agora eu sei que vai ir Agora vai ir mano Agora vai dar certo E é nóis Pra quem acredita em mim aí mano Vamo que vamo Os caras devem estar Até dando deslikes já no vídeo Nossa que nub Esse anex não joga nada e não sei o que Vocês vão ver mano Vocês vão ver cara Dá um tempinho aí cara Que logo eu já vou fazer umas mitagens aí doida A granadinha orou Uh Eu tirei um dano Tirei um dano Eita Quem que tá me trancando aqui Cadê o zumbi? Cadê a desgraça? Deve estar escondido ali atrás Ai Nossa cara Quase fui infectado O cara tá me dando free kill Eita mano Só no free kill também No free kill eu consegui fazer Uns cara falando bando mano Bando Nossa Deixei piscando Vem Só aparecer ali Eu não vou atrás cara Devia ter poupado a granada Eita Vem zumbi Vem zumbizão Vem lindo O zumbi não vem? Opa Ó o dedo Opa Vai Alex Ai meu deus Cuidado as costas Oh Ah mano achei que esse kill era meu Mas beleza cara Vamos lá Eu fiz um kill na faca só por causa do free kill né O cara me deu free kill Entendo mano Não foi na ongra né Não foi na raça Mas vamos tentar agora mano Ai não virei zumbi cara Eu tô com sorte hoje Tô com sorte mas não tô jogando bem Vamos lá Tô mais pra modo sniper do que pra modo zumbi Na verdade eu nunca gostei de modo zumbi cara Eu só gostei do modo zumbi por causa do XP Mas Sempre gostei de jogar de sniper Pra quem não sabe ai Zumbi desgraçado Esse kill era meu Esse kill era meu Mas tudo bem Vamos bruxar aqui cara Eu sei que aqui deve ter algum zumbi escondido Opa munição aqui O cara atrás de mim ali Olha o mestrezão ali Opa Quase um double kill Um dobrou O Opa Opa Vamos que vamos cara Eu nem tô olhando pra webcam Agora que eu percebi isso Mas vamos lá O mestrezão ali Olha o zumbi ali mano se abobeando Tá me tirando Opa O cara vai ser infectado O cara vai ser infectado O cara vai ser infectado Acertei Ai 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 Alex Ai meu Deus Vem Vem pro pai Ai 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 Meu Deus cara Se eu for infectado eu sou noob Nossa mano O cara tira um monte do teu Matei na faca Nossa Me senti vitorioso Nossa cara Eu podia ter sido infectado Mano 100% de chance de ser infectado Agora eu posso respirar fundo Você é louco mano Nossa Ai Nossa cara Nossa eu tô muito cagado hoje Meu Deus velho Eu zumbi Eu tô sem antídoto Meu Deus Sem antídoto velho Nossa mano Ai Eu vou subir aqui cara Eu vou subir aqui Nem tô olhando pra webcam cara Tô muito concentrado Nossa velho Meu Deus Ai que sorte Que sorte Eu tô com muita sorte Eu tô com muita sorte mano Meu Deus Dois kills na faca Beleza Agora eu mereci Cara esse vídeo aqui merece 100 likes agora 100 likesão Na moral 100 likes e a nós Como que vamos? Eita Vamos lá Vou ficar aqui na varanda cara Eu vou subir aqui em cima 400 pontos Mas tudo bem Beleza cara essa PP mano 19 é muito Muito boa Muito boa Muito boa Show de bola Esse cara mano tá cheio de pessoas ali De players Agora nada Matei Falei? Ai não Zumbi bugou ali Zumbi bugou Zumbi bugou Eita nós Eita nós Mano acho que eu vou lá pro B Não vou não Tem mais um cara aqui? Tá tem nós três Beleza Acho que dá pra fazer alguns kills aqui ainda O Esse cara é meu O cara vai tomar na faca Eu ia descer lá mano O cara me trancou Acho que não era pra descer O O 7 kills Beleza 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 Vamo lá cara O pessoal pede muito modo zumbi no canal Só que eu não curto muito modo zumbi Mas eu vou gravar Ô mano o cara que é minha Eu vou emprestar mano Só porque eu sou humilde ó Pode pegar Pega aí cara Pode pegar mano Não tô pagando de humilde não Empresto mesmo cara Tô nem aí Eu empresto Opa Só vem mano Ô Ui Zumbi off Meu Deus velho O zumbi tava off Mas beleza Tá me dando kill cara O cara me dando kill Vem zumbi Os dois mano Os dois pra mim Ô meu Deus Eu vesguei Vesguei legal Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tem importância O cara nem viu que eu tô aqui Ouviu Ó vai zumbi Sobe ali Sobe zumbi Vai no pezinho Ah eu achei que ia bugar Haha Sobe zumbi tonto Agora vai eu Agora vai dar só eu Ô buga 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 Agora foi Ah buguei em cima do herói Beleza mano Foi um kill Foi um kill Show Show de bola E vamo lá cara Que tá dando bom Mas tá dando ruim também Porque eu Poderia ter levado Os dois zumbis ali Faca Meio noob hoje cara Confesso Não é minha praia Modo zumbi Mas tudo bem E graças ao Marcelo né cara Tô jogando aqui na conta E é isso aí cara Muito obrigado aí Marcelo É nóis Tamo junto Beleza O pessoal não vai vir aqui Cadê a zumbizada pra vir aqui Hã? A zumbizada doida Tô louco Opa 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 O zumbizinho foi na faca Ele tirou uma tira tudo desgraçado Cara Cara não curti muito esse martelo não Mas tudo bem Eu não vou tentar faca não Não curti muito Esse martelo de ouro Mas tudo bem Tudo bem cara Vamo jogar com ele Porque A gameplay hoje é com ele O zumbi ali Opa Tá me tirando o zumbi Ah agora tá dando free kill Vai entender Esse cara foge de mim Hã? Vai entender Vai entender Eita mano que é Ó pra você aqui ó Ó mano Troca sucedida Ihihi Agora é com a juiz 2.0 Ô louco Beleza Vamo aqui Vamo É nóis É nóis É nóis Acho que eu nem o Ace pego mais O pessoal vai ser tudo infectado Agora com essa juiz aqui tá show de bola Ah mano eu ia atacar a granada pra levar o zumbi? Putz mano E agora? O cara vesgou mano Senão o kill era meu Ah mano Ah mano não deu Não deu Ah véi O cara me tacou Geleia desgraçada Sei lá como é que é o nome daquela gosma verde lá E me trancou Mas tudo bem Cara vou gravar a partida toda hoje Porque é difícil eu sempre estar gravando a partida toda Eu entrei na metade né Da partida mas Deu bom Deu bom Deu pra brincar um pouco né cara Deu pra se divertir Quem tá assistindo até aqui mano Muito obrigado por estar assistindo até aqui E mais uma coisa Se você cara que tá assistindo o vídeo até aqui Comenta aqui no Nos comentários do vídeo Comenta Hashtag Lecção Beleza? Aí eu vou tá sabendo quem é que tá assistindo o vídeo até o final Quem é que apoia o canal Quem é que curte muitos vídeos E é isso aí mano Hashtag Lecção Beleza? Tamo junto Beleza Último round cara Eu não virei zumbi em nenhum round cara Coisa incrível Eu sempre tenho azar de virar zumbi nas partidas de zumbi Toda hora cara É difícil virar humano Mas hoje tá dando sorte hein Olha cara eu falei Tô com sorte hoje Ooooo Nossa velho Dei um dedão Desgraçado no zumbi Pro cara levar ele na faca Pelo menos ajudei ele Pelo menos ajudei o cara ali Cadê essa zumbizada doida? Pô Ah vamos andar na sala agora um pouco Último round né cara Não precisa se preocupar Jogamos bem Bem mal Beleza levamos o mestre De novo Não de novo não Cadê essa zumbizada cara? Eu vou lá na varanda Vou lá na varanda É deve estar na varanda mesmo É mano tem zumbi na varanda Ô louco O cara ia levar faca Não levou não Papei dele Ah agora quer me trancar né Tranca então Pode trancar Sobe cara Eu vou subir Vai Faz escadinha aí pra mim subir Não? Ah Ah mano Olha aí Desgraça Ô Ô lé Ô lé zumbi Pode ficar lá cara Eu não vou subir também Nossa E a papada do cara legal Tô com esse? Não, não tô com esse Mas gostaria de estar com esse Nossa, o cara foi infectado Ui, vasguei Cara não curti não esse martelo velho Curti nem pouco Nossa Achei que ia dar uma lé desgraça mano Mas é isso aí cara Esse aqui foi o vídeo Quase pegamos ver isso aí Não foi desta vez Mas... Deu pra dar algumas mitadas aí Então... Espero que tenham curtido o vídeo Quem gostou dá o like e se inscreve no canal Vou ficando por aqui E até a próxima galera Valeu, falouz e fui Comenta aí Se você está assistindo o vídeo até aqui Beleza? É nóis Valeu, falouz e fui